Estou aqui com ele, mais uma pessoa maravilhosa, mais uma celebridade de Belém. É, porque Elaine Ayres acha celebridade de Belém, porque nós para isso somos demais. E eu estou com ele, Ivan Rodrigues. Vejam essas roupas. Ha, ha! É desse rapaz maravilhoso. Ivan, conta aí pro meu público, pra gente, como foi que começou esse tom? Essa questão linda das coisas que você cria. É, eu comecei, na verdade, costurando as minhas próprias roupas. Hoje eu trabalho, meu segmento é mais noivo, é mais social. Mas antes eu costurava as minhas próprias roupas, minhas camisas e comecei cortando. Cortava minhas calças, cortava minhas camisas, jogava fora. E eu já estou, graças a Deus, hoje fazendo quatro anos no mercado e recebendo bastantes elogios. Qual é a emoção de você estar aqui na faca e ter sido convidado? Ah, eu me sinto muito feliz, né, entre tantas pessoas no mercado, tantas pessoas boas, talentosas no mercado. O Pablo da Facton, desculpa, da Facton, de ter feito esse convite. Então eu me sinto muito feliz, muito honrado, muito, muito feliz, muito agradecido também. Tchau, tchau.